Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, quero de maneira especial e vou deixar para falar a respeito da reivindicação dos servidores aqui, mas de maneira muito especial cumprimentar todos os servidores públicos da Prefeitura e das autarquias. Primeiro, dar boas-vindas a todos nessa primeira sessão de Câmara, destacar que nós temos novos desafios nesse novo mandato e que a cada dia a gente pede um pouco mais de sabedoria para tentar caminhar pelo caminho certo e o nosso mandato está sendo reformulado dentro das redes sociais e por isso se você quiser entrar em contato conosco é www.rosegaspar.org. Queria, de maneira muito especial, falar um pouco da tragédia que aconteceu em Santa Maria. Penso o seguinte, que às vezes muitos de nós, nós queremos dar um jeitinho para algumas coisas que não podem ser dadas jeitinhos, por isso que é muito mais fácil dizer não, não do que dar jeitinho e isso serve para que nós, que representamos a população, tenhamos a coragem de dizer não quando é não, porque as coisas têm que ser muito claras. Esse negócio de aprovação disso, o amigo da boate, o amigo, então essas coisas a gente tem que colocar com muita clareza. Felizmente no Brasil, esse tipo de episódio não acontece com tanta frequência como acontece no restante do mundo, mas serve de lição para que a gente possa cada dia mais ser responsável. Queria, não é por conta disso, mas nós já tínhamos feito uma reunião com uma pessoa da Prefeitura de São José, que tem um setor de formação de brigadistas e de bombeiros, essa reunião já estava marcada muito antes da tragédia, para que esse setor possa estar então formando brigadistas e bombeiros, para que possa estar ajudando em algumas eventualidades que possam ocorrer na nossa cidade. Tivemos essa reunião com essa pessoa, mais o pessoal do corpo de bombeiros, e nessa reunião então pudemos conversar e vamos amadurecer um pouco mais essa questão da formação desses brigadistas e bombeiros. Queria parabenizar a conquista pelo sinal da TV aberta e dizer que eu tenho muito orgulho de ter feito parte do início dessa história, quando o vereador Diogo era presidente desta casa, eu era vice-presidente e foi uma ideia colocada pelo Diogo e acatada por todos nós vereadores naquela legislatura. Então, não foi tão fácil, houve muita luta, houve muita gente que era contra naquele momento, mas valeu a pena. Acho que a TV Câmara, ela vem mais como um instrumento de uma ferramenta para que a população possa acompanhar de perto os seus eleitos, aqueles que os representam, que somos nós. Eu quero entrar no assunto e dizer o seguinte, nós estivemos reunidos já em 2010 solicitando ao prefeito, peço que a técnica mostre, solicitando ao prefeito então que criasse, fizesse estudo para criar o Código Municipal de Obras. Não tem como uma cidade não ter mais isso, nós precisamos efetivar o Código Municipal de Obras e estamos novamente fazendo essa reivindicação. Isso desde 2010, estamos conversando com o governo e acreditamos que é possível que isso ocorra. Queria também dizer o seguinte, e aí logo entrar nessa questão do servidor público municipal. Queria dizer o seguinte, que em 2011 nós fomos procurados pelos fiscais de posturas e normas da Prefeitura e eles faziam uma conversa conosco dizendo da necessidade do adicional de risco para toda a categoria. Antes disso, o vereador Adinho, tem que se fazer a justiça, esteve reunido com os fiscais do SAI para fazer que faziam a mesma reivindicação. Felizmente está nessa casa um projeto de lei que coloca como adicional de risco aos servidores, aos fiscais da Prefeitura e das autarquias da administração direta, que são os fiscais de obras, fiscal de postura, fiscal de tributos, fiscal sanitário, fiscal ambiental, na administração indireta, fiscal do SAI, leiturista do SAI. E para todas essas funções haverá então adicional de risco de 20%, que é uma luta deles há muito tempo que nós acompanhamos. Por isso que eu estou colocando essa foto, porque assim, vale a pena dizer que é possível conquistar a vitória quando se luta. E falando em luta, também quero falar um pouco sobre a questão da SADFEM. Eu, como vereador Valmir, como vereador Itamar, como vereador José Francisco, acompanhamos de perto essa história. Nas últimas reuniões, eu, vereador Valmir, vereador José Francisco, nós estivemos reunidos com o sindicato, com os trabalhadores, com os representantes da empresa e com os representantes da Prefeitura. O que que acontece? Não dá para negar que a Inepar é uma empresa que sempre deu problemas, que há mais de 20 anos para, não tem produção, deixa de pagar, e os funcionários estão sem pagamento, estavam desde outubro até janeiro, inclusive sem décimo terceiro. A Prefeitura fez uma pauta social, o sindicato fez uma pauta social, a Prefeitura cumpriu algum dos itens, e nós conseguimos fazer com que? Intermediar. Os vereadores não podem assinar nada, mas nós intermediamos uma conversa de um acordo dos trabalhadores da SADFEM, com o sindicato e a empresa, para que a venda de um terreno que está sendo feita através de um investidor, toda a renda da venda seja revertida para o pagamento dos atrasados dos trabalhadores. Hoje nós estivemos lá na Assembleia, eu e o vereador Valmir, vereador Itamar, e a categoria aprovou, então, esse acordo que nós esperamos que o judiciário homologue para que a empresa possa cumprir, porque o investidor topa, assinou um acordo de pagar direto para os trabalhadores. E eu quero falar muito à vontade para vocês, servidores públicos municipais. Eu, a vereadora Rose Gaspar, fica muito satisfeita quando vê esse plenário lotado com trabalhadores que vêm reivindicar aquilo que é seu direito. Porque o fato de nós concordarmos ou não, de ter uma política, uma gestão A ou B, não quer dizer que a nossa opinião em relação aos trabalhadores e as trabalhadoras tenham mudado em nenhum momento. Você pode mudar de opinião, mas mudar de lado é uma coisa que eu sempre defendi no meu mandato. Por isso, acho que vocês têm que lutar mesmo. Hoje, nós estávamos reunidos com o secretário de governo, estávamos eu, vereador Arildo Batista, vereador Pastor Rogério, vereador Hernani, vereadora Ana Lino, vereador Paulinho do Esporte, vereador José Francisco, e nós estávamos lá, o vereador Fernando não estava, mas também já tínhamos conversado sobre isso. E nós dissemos para o secretário de governo, e ele explicou o que tinha acontecido. E ele assumiu um compromisso conosco, que disse que já tinha transmitido para o sindicato, que estava lá na quarta-feira. Na quarta-feira, quando eu estava numa reunião, eu, vereador Valmir, da SADFEM, o sindicato dos servidores estava reunido com o secretário de governo, o secretário de administração, e eu encontrei os meninos por lá. A questão do visa-crédito, ela tem que ser revista. A licitação pode ser revista, porque a empresa apresentou uma carta, dizendo que tinha contratos com alguns restaurantes. Se ela não está cumprindo, vai ter que ser revista. E o governo se comprometeu a rever isso, para que vocês não sejam prejudicados, onde vocês estão fazendo a refeição. Em relação ao corte da insalubridade, feito pela prefeitura, senhor presidente, só peço mais um minutinho, só para terminar mesmo, em relação à insalubridade, que foi cortado, e aí eu vou dar a minha opinião, que nós colocamos para o governo. No entanto, o governo também tem, se colocou à disposição, todos os funcionários que se sentirem prejudicados naquilo que é seu direito, é só entrar no centro do servidor, que todos os casos serão revistos. Esse foi o compromisso que o governo disse. Todos os casos serão revistos. No entanto, esse é meu horário, que eu tenho a fala livre, e eu queria dizer para vocês o seguinte, se alguns funcionários não se sentirem contemplados, entrarem com o pedido, vocês podem vir até o meu gabinete. Eu sou e tenho muito orgulho de dar sustentação a esse governo. No entanto, tenho muito orgulho também de nunca ter mudado de lado, e estar sempre do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras.